E aí galera, beleza? Estamos iniciando o episódio 220 da nossa série de Farm Simulator 17 Aqui da nossa série Rumo ao Sucesso E galera já mostrando aqui os maquinários todos organizados Olha, o que estava aqui dentro desses galpões Desses galpões aqui Continua a mesma coisa galera, não mexi Mas está aqui, deixa eu até mostrar pelo mapa Aqui galera, não tem nada longe da sede Só tem no caso esse aqui, que é o carrinho das vacas E esse aqui o robôzinho dos porcos E o robôzinho das ovelhas Fora isso galera, está tudo aqui na sede Galera, demorei muito mesmo para estar organizando essa fazenda Até se você, até explicando uma coisa Tem dois save games aqui na descrição Que é o save game dela agora arrumada E um save game dela bagunçada Digamos assim, como estava antes Cada trator antes ou a devida lavoura E se vocês forem lá e olhar horas de jogo Vocês vão ver que está 4 horas a mais jogadas 4 ou 5 horas mais ou menos Que é o que eu demorei galera para estar organizando essa fazenda Mas eu queria estar aqui com o player câmera agora Mas infelizmente o player câmera está muito bugado E está aqui galera, todos os nossos equipamentos Olha aí ó, coisa de silage Para encher o tanque dos coisas, né Dos veículos Aqui o negócio da palha, pelãozinho lá nosso Todas as esteiras que eu tinha no mapa Uma para vender silage A outra lá nos porcos E a outra lá nas vacas Estava aqui as esteiras E claro, todas as outras que eu comprei para estar alongando mais E tudo, né, para estar vendendo Aqui nossas bazucas Olha só que beleza O jogo galera, está a 30 FPS aqui para mim Pesou muito, está tudo aqui na fazenda Aqui os negócios de recolher palha Né Aqui esse trequinho Galera, isso aqui eu já apresentei no canal, tá Procurei carregador automático Aqui no canal que vocês vão encontrar esse mod aqui Eu acho que já em algum episódio da série Eu acho que já devo ter deixado na descrição Mas se caso eu não deixei É só pesquisar aqui no canal É reboque e carregamento automático É fácil de achar aqui No canal, apresentando mod E nossa coisa de animais Que eu não uso mais, né Faz tempo que eu não usava ele As coisas aqui de água E vamos galera Vamos para as plantadeiras Somente uma grade Que estava lá nas batatas, né E esse aqui galera Essas travadinhas aqui Vocês comentaram que quando vocês baixaram o meu save Começou a dar isso aqui no jogo de vocês Deve ser algum mod galera Alguma coisa que eu estou utilizando Que está dando... Ó, porque tem vezes que vai de boa E tem vezes que dá uma travadinha Não sei porquê, né Vocês querem, quer dizer Vocês comentaram que Deve ser algum mod Alguma coisa assim Não sei Vamos ver No final do vídeo eu falo Aqui as plantadeiras de árvores Plantadeira de batata A plantadeira que estava lá no Fendit Na lavoura 26 E todas as John Deere, cara Olha o tanto de plantadeira de John Deere Uma, duas, três, quatro Cinco plantadeiras da John Deere Olha aí a travadinha de novo Três dessa monstruosa aqui E olha o tanto de carretas galera Deixa eu ver aqui Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove carretas Aí tem mais essas duas cinzas Essas aqui eu quase nem usava Né galera Essas duas aqui eram para os porcos Né, umas que eu... No início eu peguei para trazer a ração Essas coisas, mas Né, não foi muito utilizada Essa aqui eu utilizava nas vacas A do Volvo Né, o conjunto rondotrem Essas duas aqui galera Só agora Aqui ó Essa daqui é a mod E essa aqui é a original do jogo As carretas de civicultura Todos os meus dollies Olha só que beleza E agora vamos para os tratores Speed player aqui Tá aqui Né, excluídos Mas não muito importante Né, mas não menos importante Essa é a palavra correta Nossa coisa de Gama Né, muito útil Ajudou bastante a gente Nossa ponce Coisa aqui da Para carregadeira Eu utilizei somente Ela para Né, as vacas lá Nossas duas forrageiras de silage Ficou um pouco aqui galera De beterraba Nesse equipamento Tive gente lá Mano, isso aí só teve prejuízo Na série Por que você comprou isso? Porque é uma coisa que faltava galera Realmente Eu usei uma vez só E olha aí Tá aí parando Mas é só para ter mesmo Na série Aqui a nossa Coletadeira de beterraba Não sei porque Que o cano dela Tá pra fora Porque eu deixei ela Desdobrada Bonitinha Aqui o de batatas Aqui a coletadeira John Deere Class Eu ia deixar galera Em sequência Com as que eu comprei Né, os equipamentos Que eu ia comprando Mas não Porque eu fiz uma outra coisinha Que vocês me pediam bastante Então tá aqui a da Casey A Torum E a CR10 E todas as barras de corte Delas Ó, travadinha né Não é travada É o mouse que para de responder Sei lá Todas as barras de corte Delas aqui E aqui galera Eu tentei fazer uma coisa Ó Um de frente para o outro Os dois Valtras Que eu tenho Ó, os dois Fendet Aqui como são dois tratores Que eu só tenho um Ficou um de frente para o outro Ó, o Steyer Ai mouse E o Lamborghini New Holland É o que eu mais tenho galera Olha ali ó Quatro Cinco tratores da New Holland Esse aqui O antigão Que é o meu É o primeiro trator galera O único trator Desde o início da série É esse cara aqui velho New Holland 8340 É o primeiro trator Aqui a gente iniciou o mapa E eu não vendi ele Me arrependo galera Me arrependo de ter vendido os outros A outra coletadeira Os outros tratores Me arrependo mesmo galera Porque assim Como vem esse negócio Ah velho Quanto mais usa Mais vai gastar E há uma coisa nova no game Eu pensei Mano Eu tenho que vender isso aqui Porque senão vai dar muito gasto E na verdade Não é isso galera Eu poderia ter mantido eles na fazenda Tranquilamente Então tá aqui o New Holland T4 É isso? T5 Ah O T8 O T7 E esse mais boladão T9 E Já que ele é flipadão Um da frente por ele flipadão É o Challenger né O Challenger também a gente tem bastante cara Vocês criticavam Ah você não compra Não sei o que Mas olha aí Temos três Challenger velho Temos o 755 E o 875E Cê é louco Só caminhãozão Tratorzão top Dois Deutz né Um flipadão E um simples Esse aqui foi o primeiro Deutz Massey Ferguson Olha aí Flipadão Pô cara Cadê o outro Massey? Vocês já vão ver O John Deerzão Show de bola JCB Não tem nenhum aqui Pra colocar do lado dele Que eu não achei Case Tem esses dois aqui O Puma E esse outro boladão Aqui o Magnum É o Magnum isso aqui né É o Magnum Ali ó 340 Magnum Aí esse aqui De Civil Cultura E esse outro Estranhinho aqui E assim a gente Completou Todos os nossos Veículos Vamos vir aqui Claro Os tratores no caso né Vamos para os caminhões Olha aí 6 caminhões ao todo galera O Volvo FH16 O Man Tata Fenix Rafe Vieira Aê Esse O Barry Curry Aqui Né O nosso Kenworth Tá aqui o Aquatruck E o Scania Velho Scania R Qual que é essa Scania mesmo Cara A R730 Ali ó Tá ali ó Bem ali embaixo E era isso galera Todos os nossos Veículos Só que não Tem mais uma coisinha Quem já percebeu Tá faltando uma coisa aí Né Bem importante Você já consegue ver ali ó Que é galera Os principais maquinários Aqui da fazenda Como assim os principais maquinários Galera Isso aqui Esses maquinários É o que deu Início A toda aquela fortuna Digamos assim Toda a minha fortuna Aqui na série Foi esses aqui Que deram de início Galera Foi esses maquinários aqui Que a gente comprou Com as pepitas de ouro Galera Os primeiros maquinários Que a gente comprou No início da série São esses aí Foi o Trator Valtra Ou o Trator Damacy Ferguson Os 77 E qual que é o modelo dele cara Cadê o modelo Não tem Não tem modelo Ali Nossa atualizou o negócio Que ela Pensei que tinha parado de gravar Mas não Tá Tá gravando de boa É o 7726 E a MF 9380 E o Valtra Eu não sei qual que é o modelo dele Que o Valtra não é específico Mas é o Valtra T-Series Que né galera Quando a gente ganhou A pepitas de ouro A gente adquiriu Esse equipamento Claro que plantadeiras Arados As coisas que eu comprei junto Eu já vendi Tudo Só que galera Uma coisa pra completar Essa série Pra finalizar Galera Até explicando uma coisa Já pra vocês Essa série Não acabou Galera A partir do momento Que eu tô gravando Esse vídeo Galera tá Eu tô gravando Esse vídeo Ou seja A série rumo ao sucesso Vai continuar Porém Em outro Mapa Eu acho que eu deveria ter comentado Isso já no início do vídeo Mas já comentando agora Galera Pra mim Encerrar a série E começar um outro mapa Com outro nome Tudo do zero Foi 47% Dos votos 422 votos Pra mim Pra mim Mudar de mapa Ei caramba Derrubei minha garrafa de água Eu molhei tudo aqui Caramba Deixa eu fechar ela aqui Que daí não molha mais Pra mim Me mudar de mapa Galera Encerrar a série rumo ao sucesso Começar tudo do zero Foi 47% Dos votos 422 votos E pra mim Continuar essa série A série rumo ao sucesso Continuar Porém com um novo recomeço Em um outro mapa Foi 478 votos Galera 53% Foi bem acirrado mesmo Obrigadão mesmo A todo mundo Que votou Quase mil votos Obrigado Mesmo galera E pra gente concluir Vamos jogar um basquete Coisa que eu deveria ter feito No início da série Quase 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 Coisa que eu deveria ter feito No início da série Nas primeiras semanas Quase Vamos fazer uma de 3 pontos Vem cá Eu quero fazer uma de 3 pontos Lançamento do farm Isso aqui Vamos lá Não cara Não, 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 não O objetivo galera Fazer a cesta aí Não vou mentir pra vocês Andei dando uma treinada Um pouquinho mais alto Ah velho Sério mesmo? Não Calma aí Eu tava treinando Tava dando tudo certo O que galera Pra que se caso alguém Não 3 pontos aqui Foi Não Droga Botou o esquerdo Aqui Ah vai Quase 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 Não Vai dar certo Vai dar certo Vamos lá Foi Não Muito longe Cara Tá difícil Galera Tá difícil É a moção É a moção Daquele aparelhinho Chamado Merillise Action Ou seja A gente tá gravando Quando você tá em off Aqui treinando Foi 3 pontos E já era Galera Isso aí Obrigado mesmo A todo mundo Que acompanhou a série Tá acompanhando a série Amanhã Já tem um novo episódio dela O episódio 221 Com um novo Recomeço Galera Tá A série Fazenda Brasileira Pô velho Acaba essa daí Começa Fazenda Brasileira Eu tô vendo Galera Pra Fazenda Brasileira Vim Em um outro horário A não ser As 11 Hã? Hã? Então É isso aí galera Mostrando aí pra vocês A Fazenda toda organizada Todas as lavouras Tudo o objetivo Que eu queria fazer Nesse mapa Eu fiz galera Ter todas as lavouras Comprar o máximo Possível de maquinário Já avisando Tratores que eu não comprei Como Case Squad É Ah mano Deixa eu ver o nome dele aqui Aqui Tratores Vamos ver o nome dele Certinho Aqui galera O que Opa passou aqui ó Case Squad Track No próximo mapa Ele vai ter uma imensa função Então Eu vou comprar eles Para o próximo mapa Até por isso Que a série Rumo ao sucesso Eu não queria terminar Pra continuar A rumo ao sucesso E comprar o restante Dos maquinários Aonde eu ainda Não comprei Só Só Esse recomeço Para mudar de mapa Que a galera Estava enjoada Já desse mapa E nove meses Jogando Em um único Mapa Então galera Novamente Link para download Do meu save game Eu quero que vocês cuidem Muito bem Dessa fazenda Galera Em breve Sei lá Daqui uns cinco Seis meses Eu vou ver se eu consigo Continuar jogando Aqui nessa série Ou Melhor ainda Vou pegar saves Da galera que jogou Que está pegando O meu save agora Que vai jogar E depois eu trago Para vocês no canal Para ver como que está A série Rumo ao sucesso Nesse mapa Então galera Quem pegar aí Cuidem bastante Não vendam 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 Eles são Os pioneiros Os que fizeram a fortuna Foi eles Aqui dessa fazenda Então É isso aí galera E também claro Tem um save Antigo Para quem querer Então É isso aí galera Muito obrigado mesmo A todo mundo que assistiu A todo mundo que está Acompanhando essa série Obrigado mesmo E amanhã Um novo episódio Um novo recomeço Em qual será o mapa Não sei Veremos Então É isso aí galera Se você gostou Deixa o like aí no vídeo Compartilha Os dedinhos mais Graças ao canal Caso não for inscrito Se inscreva Então É isso aí galera Até a próxima Ah Só para ver Quem fica mesmo Até o final Até o último minuto Mesmo Meu Muito obrigado Obrigadão Muito especial E comenta assim Hashtag Novo recomeço Então É isso aí galera Até a próxima Até a próxima Tchau 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 Tchau